Os devotos do Rio de Janeiro, de alguns tempos, eles chegaram para Vanamaharaj e falaram, bom, nós temos um tempo aqui, Vanamaharaj deu o nome de Gouravani Godiamara, Gouravani, o que é Gouravani? O programa de Shila Prabhupada diz, Namastê, Sarasvati, Gouravani, o que é isso que ele é preocupado a pregar? É o Gouravani, o humor de Goura, o humor de o sentimento, a barba de Shittitana Mahaprabhu. Então, ele diz, Gouravani Pracharinei, e Guru Deva deu o nome de Gouravani Godiamara. Vanamaharaj, nós temos aqui Gouravani Mahaprabhu, de gentilidade, o deidém das elbio, e o deidém da Turma, que é isso, ele disse em a deidade dele, acho que fica lá, e Radha Ramana, a deidade bonita de Jada, que ele também tem que estar instalada lá, o Vanamaharaj instalou. A gente quer uma outra deidade para estar aqui, qual que o senhor sugere, Jaganata? Ele tem que ser grande. Tá bom, então até quando a gente tem que fazer? Até tal data que eu vou voltar aqui para o Brasil, eu quero essa deidade aqui. Aí a gente faz a instalação. Os negócios, e agora? Medimos, né? Agora tem que fazer. Então, foram procurar a deidade na Índia. Ninguém achava a deidade daquele jeito. Grande, não tinha. Procuraram, aí começaram a chegar perto da data e consultaram o Bananjá. Pô, vocês pediram. Agora eu falei, você tem que ver um jeito aí. Não, ainda não tem? Então pode ser de tal madeira, de tal forma, assim. Aí dá para se fazer a deidade, é autorizado. Dessa forma. Aí vamos procurar, pode procurar madeira no Brasil mesmo. Pode procurar madeira. E um desses devotos trabalha no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E eles localizaram uma árvore lá. De acordo com o padrão que o Bananjá falou. A árvore estava morta. Mas ela estava de pé. E a administração de Jardim Botânico não deixa derrubada. Só pode pegar a árvore se ela estiver caída. Se ela se derrubada. E estava chegando a hora e eles falaram, pô, e agora? Esse debate está se arrependendo, né? E ter pedido para o guru falar o que ele queria. Eu nunca vou. Eu me vejo na condição de chegar para o guru e falar, por Deus, o que o senhor quer de mim? Eu não posso. Eu vou perguntar para ele o que ele quer que eu fale. Qualquer coisa. Mas o que você fala que eu estou aqui embora de largar tudo? Eu vou ter que virar. E os apegos, né? Mais da alma condicionada. Como é que fica? Então, eles já estavam todos desesperados. Já estava chegando a data de Bananjá chegar. E, do nada, aconteceu uma tempestade. No Rio de Janeiro, caiu um raio no Jardim Botânico. Em cima da árvore. Pô, a árvore. Caiu aquela árvore. Aí, os devotos me contaram isso. E o rapaz do Jardim Botânico estava lá. Ele se tornou... Ele não era iniciado. Ele se iniciou depois. Ele estava do lado. Eles começaram a contar a identidade. Então, cara... Quando eu fui sete horas da manhã, Esse sujeito aqui chegou para trabalhar e me ligou lá. Para você acreditar que... A árvore caiu. Caiu um raio lá. A árvore. Descubou a árvore. Estava lá. Eles foram despegar. Desliberaram. Eles pegaram e construíram o Diaganato. Enorme. Bananjá veio do Estado da Unidade. Então... Isso tem a ver com a potência. O chá que é do devoto puro. Ele se assopou com o consciência. Ele não fala de política. Ele não fala de... Ele não fala de interesse. É isso. Ele cabe solto em servir o Guru Dele. E... E... Fazer o selo de... Trazer mais flores para a Guilanda. Que o Guru Deva vai entregar a parada. É dito que o... O Shila Guru Deva... Ele vai ter como umas flores. E ele vem coletar essas flores para fazer uma Guilanda e entregar a parada. Por que parada? Porque o Krishna é um cara enjoado. O nome... O senhor falou lá no Rari Katala. Ele é ciumento. Que ele quer extensividade. É isso mesmo. Não é fácil. O nome Adoksa já é referente a isso. Aquele que não pode ser compreendido pelos sentidos primitais. Que não é conquistado facilmente. Essas coisas assim. Então ele... Para você chegar nele... Tem que ser... De uma forma mais fácil. Por lá da minha vida. Então o Guru Deva vem... 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 Vem aqui... Com quem não quer nada. Com aquela carinha dele. Faz um Kistan aqui. Para ficar todo mundo assim. Quando chega uma festa. Quando ele vai embora fica todo mundo chorando. Quer que ele volte e... É assim eles vão cativando a gente. O Sado vai de Shinawa e ele faz isso. E ele leva o coração em volta. Aí quando ele chega... O Pessoal pediu um abrigo. Vem que não tem jeito. Mesmo que o Guru Pasa fazia. Ele chegava como que não queria nada. Sentou numa praça. Começou a sacar. Aí Krishna. Quando todo mundo viu. Olha já era. Está todo mundo no bolso. Então ele pegava. Leva para o Guru Deva. Olha. Aí não. O Diksha. Aí ele vai juntando as forzinhas. Na Guilanda. E leva para o Ladarém. O Ladarém ele pega a Guilanda. Ele vai falar. Olha Krishna. Eu tenho aqui. Que flores bonitas. Essa aqui também é sujinha. Também é pegada. Mas porque a alma espiritual. Condicionada. Não se rende 100%. Ela pode ir até uma boa parte. Mas 100% é muito rápido. Eu estou até... Eu vou corrigir. Pelo néctar de Dovidalila. Não é possível. É necessário Krishna vir e roubar. Por isso que ele tem o nome de Kaneya. Então... Kana. Kaneya. É o ladrão. É o ladrão. No mundo espiritual tem ladrão. Mas ele rouba o coração. Então ele... Quando a Ladarém não mostra... Ela guilanda para ele. Ele vem e rouba. Aí sim. A gente pode dizer que começou o serviço emocional. É... O gosto superior. E aí a gente vai de volta ao Supremo. Que nos dizia a fila para o quadro. Aí Krishna. Se alguém quiser falar alguma coisa. Se quiser perguntar. A gente está uma outra filosofia. Pode ser. E aí eu pedi para você falar um pouco de Balará. A residencia do seu Balará. De Balará. Eu ia pedir para o Fábio falar mais na terça-feira. Mas... O aspecto principal... É que ele se manifesta sempre como... A expansão plenária de Krishna. Isso se ocupa. Isso se ocupa. As vidas de Krishna. Balarama ele... Se a gente ver o que é bala. A palavra bala significa força. E falar de Balarama. É falar sobre Guru Tatwa. O Guru Tatwa. A palavra Guru também significa pesado. Forte. Pesado. Assim como Balarama. Então a manifestação do Guru fidedigma é esse Balarama. Balarama ele teve tanto o... O desejo de servir Krishna na lila dele. Que ele voltou em todas as lilas. E mesmo na... Vrindada na lila. Ele assumiu até a forma de uma golpe para a participada do passatempo. Ele é a Nanga Manjaya. Mas é uma expansão. É uma expansão. É uma expansão. Assim como... Outros... Outros... É... Semi-Deus como... Ele tinha também o seu grupo de grupos para soar. Tem. O Balarama fez a dança do braço dele. Ele... O humor de Balarama, essa coisa de ser pesado, é caracterizado, é mostrado nas lilas como do Barundi, né? Porque ele queria que o rio ia ser dele. Ele pegou... Não vem, né? Ele... Fiscou o chão e trouxe o rio. E fez aquele passatempo de beber o Barundi. Ele disfrutou também de dança da raça. O Balarama, ele veio na Caliúca como Nita Nanga. E também, da mesma forma que ele se expandiu como a Nanga Manjaya, como a parafenália, dentro da sua tempo, ele se mudou como a Vibhama. É o passatempo que diz que tudo dentro do mundo espiritual é vivo, né? As pedras, elas falam, as plantas. Quando o Krishna passava, ele ficou no Mahaprabhu, passava na floresta cantando os tigres, dançava com ele, né? Mas se amarrar para o mundo, né? Ninguém vai dançar com ti. E... E... Diz que quando ele revelou, o Krishna revelou que viria na Caliúca, o... A flauta, ele falou, ei, eu quero ir também. Ele falou, não. Nessa... 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 Nessa forma, eu não vou tocar a flauta. Mas fica tranquila, você vai... Então, ele sempre está se manifestando com a parafenália que serve, e o guru fidedigno. De acordo com o desejo do devoto, o Balarama se manifesta de uma forma mais forte. Se deseja pra quem vê um guru bogas, que vai cair, vai pregar pra Sidanta, vai pregar separatismo, vai pegar... Não vai ver aquele Vashnav, porque ele não é do nosso time de futebol, sabe? É compreensão do time de futebol. Quando a gente chega em Goloka-Brindavana, pra entrar lá, não tem dimensão. É... Aí... O Mahabrabhu deu o tipo de Namatjara, para lhe dar as tacas, porque ele era muçulmano. E quando você chega lá, você não vai gostar de ser Light Member. Eu sou da Isco, eu sou o Vrindamish, eu sou o Godemar. Não, o que vai importar é o Seva e a conexão com a Sampradaya, com a Sampradaya, com o Seva. Sampradaya é independente da missão. Não tem política. A política de Vrindado não é outra. É Bártir. Não tem... É... Eu ouvi uma pessoa de uma igreja cristã falando assim, é, quem está no céu tem que estar purinho, certo? Não tem mancha. É imaculado. A Lila é outra coisa. Por isso. Mais respeito para o Balanão, eu posso estudar um pouquinho mais e falar terça-feira. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo bem? Se for falar, falar aí, vai até... É, eu vou falar um pouco. Essa abraçada aqui não sabe. Essa abraçada aí. Vamos falar. Não tem qualquer hora também, não vou falar nada agora também, porque se repetir, não tem nada. Só que também é como o Hele Krishna, ele não tomou a passar. É, sabe? Amém. 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 Amém.